Hackers invadem o sistema do PayPal e quase 35 mil usuários são atingidos. A empresa diz ter eliminado o acesso da autoridade terceiros. No entanto, durante esse período, nomes, endereços, número de seguro social, número de identificação e contribuinte e datas de nascimento pode ter sido acessado pelos autores do ataque, por redação com Tecnoblog de Brasília. Um ataque ao PayPal em dezembro de 2022 deu acesso não autorizado a quase 35 mil contas do serviço de pagamentos. Nomes, endereços e números de documentos foram expostos. A empresa está enviando notificações de vazamento de dados aos clientes afetados. Entre as recomendações estão trocar de senha e ativar a autenticação de dois fatores. Episódio ocorreu em dezembro de 2022. PayPal diz que os invasores usaram dados de outros vazamentos para entrar em contas do serviço fornecido por Correio do Brasil. O PayPal diz ter confirmado os acessos não autorizados a 34.942 contas em 20 de dezembro e eles teriam ocorrido, segundo a investigação, entre os dias 6 e 8 daquele mesmo mês. Apesar a empresa diz ter eliminado o acesso não autorizado em terceiros, no entanto, durante esse período, nomes, endereços, número de seguro social, número de identificação de contribuinte e datas de nascimento podem ter sido acessados pelos autores do ataque. Invasão usou Credential Stoofing. Segundo a empresa, não há indícios de que as informações de login tenham sido obtidas do próprio sistema. Em vez disso, parece que elas vieram de outros vazamentos e foram usados no PayPal de maneira automatizada. Essa técnica é conhecida como Credential Stoofing e consiste em usar informações que vazaram para tentar acessar contas em outros sites. Se algum usuário usava a mesma combinação de nome de usuário e senha do PayPal e no serviço de onde os dados foram obtidos, os agentes mal intencionados conseguiam acessar o cadastro. Por isso, o PayPal recomenda que os usuários afetados troquem a senha tanto na plataforma quanto em outros serviços em que era era utilizado. E é sempre bom reforçar que reutilizar ceias é uma péssima prática. O gerenciador pode ajudar você a criar e salvar com segurança combinações diferentes para cada site, loja, rede social e assim por diante. PayPal paga serviço antifrog para cliente dos Estados Unidos. O site Breping Computer teve acesso à mensagem que está sendo enviada a usuários afetados. Como parte das medidas para corrigir o problema, o PayPal está oferecendo aos usuários dois anos do serviço de monitoramento de identidade da Equifax, boreal de crédito parecido com a Serasa que atua nos Estados Unidos. O PayPal também recomenda ativar a autenticação em dois fatores da conta. Outras sugestões são tomar cuidado com links recebidos por e-mail e mensagens que exigem ação imediata. Características típicas de golpes Powerful da marca Learning FUN FUN FO FUN FUN енс Soc